Bom dia pessoal, sou o Adriano, esse é mais um Cozinhando com Orquídeas. Hoje eu vou fazer uma sobremesa top, digna dos melhores restaurantes, tá? Tenho certeza que você já provou e se não provou você vai ter muita vontade de provar e agora você vai fazer na sua casa que vai sair muito, muito baratinho, tá? Um restaurante você vai pagar aí brincando aí 10 reais num pedaço dessa sobremesa. Torta holandesa. Já comeu? É cara, né? Pois é. Você vai fazer na sua casa e comer de montão, tá? Porque ela não é tão cara quanto falam não, tá? É boa, mas não vale esse preço todo. Então agora você vai fazer na sua casa com a minha receitinha de torta holandesa. E sabe qual que é a nossa planta de hoje? A nossa orquídea de hoje? Braçávula tuberculata. Nós vamos comentar sobre essa planta também. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Já peço pra vocês lá, ó, dá um joinha. Faz um comentário se gostou, se não gostou, tá? Compartilha. Tá, pessoal? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, ativa o sininho pra vocês terem sempre as nossas receitas, tá? Procuro fazer sempre simples pra que você saiba, você consiga fazer na sua casa, tá? O menor custo, tal. Eu procuro baratear bem a nossa receita pra todo mundo poder fazer. Tá bom, pessoal? Então, ó, me segue aqui, ó. Primeiramente, pessoal, vou fazer a massa. Pessoal, vou fazer a massa. Aqui tem 200 gramas de biscoito maisena. A marca mais barata que você encontrar lá no mercado, tá? Eu vou fazer uma farofinha com ele aqui, ó. Um barulhinho, tá, pessoal? Um barulho, tá, pessoal? Tchau, tchau. Vamos lá. Pessoal, agora eu vou acrescentar manteiga em temperatura ambiente. Essa aqui, na verdade, não é manteiga, é margarina. Pode ser manteiga ou margarina. Eu estou usando aqui 80 gramas. 75, 80 gramas. Equivale a 3 colheres de sopa. Em temperatura ambiente, tá pessoal? Quem tem balança, coloca ali 75 gramas. Quem não tem, vai uma colherada mesmo, tá? Eliana, essa aqui é pra você, hein? Você pediu, está aqui, ó. Estou fazendo agora em colheres e xícaras, tá? Aí pessoal, a gente vem e bate mais um pouquinho. Estou fazendo agora em colherada mesmo. E aí pessoal, está feita a farofa ali. Eu já vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu tenho um pacote desse biscoito aqui. Vou fazer propaganda assim, porque é dele que tem que usar. Biscoito Calypso. É esse biscoito aqui, ó. Que é um lado biscoito, outro lado é uma cobertura de chocolate. A gente vai colocar na lateral da forma, tá? Acho que dá pra ver aí, ó. Essa forma tem 28 centímetros de diâmetro, tá pessoal? E a gente vai pegar a nossa farofa. Aproveitar tudo, tá pessoal? Deixar nada aqui na vasilha não. Que a gente vai despejar aqui, ó. Deixar nada aqui na vasilha não. Deixar nada aqui. Daqui. Deixar nada aqui na vasilha não. Deixar nada aqui na vasilha não. Aí pessoal, a gente vai calçando os biscoitos que estão na lateral com essa farofa, que é para fazer uma base. Depois que calçou os biscoitos, eles não vão mais cair, aí a gente vem com a colher e vem apertando para compactar essa nossa massa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho. Deixa eu levar aí pra vocês verem. Aqui, pessoal, vai ficar assim, ó. Tá? Só um detalhe, essa minha forma é forma de fundo removível, tá? Precisa. Tá? Esse é um utensílio que vai ter que ser usado. Tá? A forma tem que ter o fundo removível ou o aro removível. Que a gente vai ter que desenformar isso aqui e depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Isso aqui, pessoal, feito isso, o que acontece? Eu vou colocar... Eu esqueci só a forma. Só um instantinho. Deixa eu ver se essa dá. Não, essa não dá. Agora sim. É a forma de fundo removível, você põe em uma forma de pizza, tá? Tá prontinho. Vai pra geladeira, pra manteiga voltar a pegar consistência e grudar a nossa farofa. Agora, pessoal, vou fazer nosso creme base. O que que é o creme base? Na panela aqui, ó. Três gemas. Acho que deve dar aqui. Três gemas. Duzentos em... Duzentas... Desculpa. Duas xícaras de leite. Tudo junto aqui, tá, pessoal? Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Um soritudo, tá, pessoal? Só jogar aqui dentro. Um toquezinho de baunilha. E aqui tem um envelope de gelatina incolor, já hidratada, tá? Coloca aqui dentro também. Pessoal, isso aqui tudo vai pro fogo, tá? E eu vou deixar engrossar. Vai dar uma consistência. Tá? Vai virar um creme que lembra o creme... É... O creme inglês. Só que, claro, o creme inglês não vai... A gelatina e muito menos o creme de leite e tal. Mas a consistência vai ser parecida com aquilo. E depois que esfriar, a gelatina vai dar a consistência, o ponto que eu quero. Então é só vender tudo aqui, tá, pessoal? Tô aqui no cantinho aqui, hein? Aí, pessoal, nesse primeiro vídeo, eu vou fazer... Tô mostrando como faz a massa. E o creme base. Eu vou fazer um segundo vídeo mostrando como faz o chantilly. É... E incorporando nisso aqui. Porque depois que eu fazer isso aqui, eu vou ter que pôr pra gelar, tá? Porque eu não posso pôr o chantilly, que é uma coisa gelada, com uma coisa quente que vai... Desandar tudo. Então eu já vou fazer e mostrar pra vocês o passo a passo pra você ter sucesso na sua torta holandesa. E vai ter um terceiro vídeo que vai ser onde eu vou fazer o... O nosso creme de chocolate, que vai em cima, tá? E, claro, depois vou desenformar e mostrar pra vocês como ela fica. Sobre a nossa planta, vamos começar a falar dela. Essa é uma orquídea chamada Brassávula tuberculata. Essa planta, ela tem... Ela é encontrada em todo o litoral brasileiro, tá? É... É uma planta que ela tem as folhas dela como se fosse um rabo de rato, vamos dizer assim, né? Ela costuma formar grandes toceiras, aonde muitas vezes ela é encontrada a sol pleno, tá? Às vezes por isso que ela é dessa forma, assim, as folhas são assim, pra justamente aguentar o sol. É uma planta bem resistente e ela não tem... É... Os pseudobulgos são finos e tal, então ela aguenta o sol, aonde ela não fica com muita... É... Em locais onde não tem muita chuva, coisas assim, né? Normalmente no litoral é mais seco. Então, a pouca água que ela absorve, ela mantém no pseudobulgo e ela se dá muito bem. No cultivo, quanto mais sombreado o local que você coloca ela, Maior fica as folhas, os pseudobulgos, ela cresce bastante. Eu já vi folha com pseudobulgo dela a mais de um metro de comprimento. Ela é cultivada a plena sombra, enquanto está em brotação. E depois, quando está na época da floração dela, a pessoa pega e coloca para pegar mais luminosidade. Então, essa é uma planta bem fácil de cultivo, tá? Ela aguenta bastante tempo sem água, tá? Adora a água, tá? Se você molhar ela todo dia, ela agradece. Tá? Mas é uma planta de fácil cultivo. Então, vamos lá. Pessoal, aqui tá no fogo alto também, tá? Não tem muita frescura não. Ah, mas aí pode empelotar? Não vai ocorrer esse risco. Porque a gente vai pôr na batedeira, tá? Pra incorporar. Então, não tem muita dificuldade nisso aqui não, tá? Não tem como ter desculpa pra não fazer isso aqui não. É bem facinho mesmo, tá? Pessoal, se você ainda não se inscreveu no nosso canal Cozinhando com Orquídea, se inscreve lá, dá um joinha, tá? Dá um like. E como eu falo, são receitas simples, receitas com muito carinho. Pra justamente você, tá? Que, de repente, ah, não sei fazer e tal, tem que comprar pronto. Não, cara, nada de comprar pronto. Vamos fazer, vamos cozinhar que é legal. Pessoal, aqui eu só tô mexendo só pra não coalhar, não talhar a gema, tá? Mas não tem necessidade de ficar também aqui pagiando isso aqui não. Como eu falei, é bem simplesinho. Tá no fogo alto. Quando começar a ferver aqui, já tá muito bom. Vocês perceberam que eu não pus açúcar, né, pessoal? Porque o leite condensado já é açúcar, né? É um açúcar líquido. Então, não foi colocado o açúcar. Será que minha sogra lá no Rio Lata vai ver esse vídeo? Dona Juracy, compartilha aí, hein? Mostra pra Rose e fala, Ó, Rose, eu quero que você faça isso aí, que o meu genro fez lá e ensinou, hein? Saudade da senhora, viu, velho? Pessoal aí que amante das orquídeas, ó, me ajuda aí, pessoal. Dá uma curtida, compartilha aí nos grupos, que eu sempre passo aí a chamadinha do vídeo aí nos grupos aí, ó. Então, dá essa dica aí pros seus amigos, fala, ó, o rapaz lá, o gordo lá, fez uma carta holandesa lá, meu. E aí, cadê? Não vamos compartilhar, não? Facinho, pra todo mundo aí, ó. O vídeo passado foi um bolo Pondeló, o meu bolo. Aí, Dona Juracy, aquele bolo lá, ó, que eu fazia aí pra tua igreja. Passei aí a receita, viu? Só não faz agora se não quiser, hein? Pessoal, esse creme que eu tô fazendo aqui, essa base que eu tô fazendo, serve pra você rechear sonho, serve pra você rechear um bolo. Aquele Pondeló que eu fiz no vídeo passado, vocês podem pegar e colocar agora, tá? Só pegar isso aqui, ó, ele vai engrossar e vocês podem rechear, tá? Bom, ontem tava um dia frio aqui em São Paulo, aqui em Mauá. Hoje já tá um dia, um sol maravilhoso, não tem uma nuvem no céu, tá? Clima de São Paulo realmente, são as quatro estações do ano em um só dia. Essa planta aí, pessoal, essa abraçávula tuberculata, ela é encontrada tanto em árvores quanto rochedos, tá? Como eu falei, ela é de fácil cultivo, você pode cultivar ela em tocos de madeira, você pode cultivar elas em vasos de plástico, em jardineiras como tá essa daí minha. Vocês podem cultivar ela usando como substrato casca de pinos com carvão, pedrisco, só pedrisco, chips de coco, casquinha de coco triturada. Ela aceita qualquer coisa, pessoal, tá? Ela é realmente uma planta que é fácil pra você cuidar dela, tá? Tá chegando no ponto aqui, tá, pessoal? Já vou mostrar pra vocês aí. Tá chegando no ponto aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem incrementar isso daqui, pessoal, que nem no caso eu coloquei essência de baunilha, mas vocês podem colocar essência de laranja, vocês podem colocar leite de coco, né? Vocês podem colocar coco ralado aqui, pra vocês fazerem uma variação da torta, não precisa ser fiel. Essa eu tô fazendo fiel, tá? Mas não necessariamente o que você tem que fazer. Eu tô te dando um caminho e você... Eu tô abrindo uma porta e você que segue o caminho, tá? Aqui, pessoal, já deu ponto. Deixa eu levar aí pra vocês verem. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui. Ó, é um ponto líquido, porém, por causa da gelatina, ela vai engrossar. Não tô conseguindo falar a palavra, não. Estava borbulhando, tá? Já tava borbulhando. Então, o que acontece aqui? Agora precisa esfriar. Bem, vou deixar até o folha aqui dentro, pra dar uma mexidinha de vez em quando. Como eu vou bater isso aqui ainda, então eu não vou precisar colocar ali com plástico, filme, nem nada disso. Daqui é o seguinte. Eu vou colocar na geladeira e vou deixar ela esfriar. Então, pessoal, esse vai ser o primeiro vídeo. Quando eu for fazer mais alguma coisa aqui, que eu só vou deixar esfriar. Aí eu vou pro segundo vídeo e eu mostro pra vocês como vai ficar. Beleza? Mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, dá um joinha, compartilha, comenta lá se vocês estão gostando, se não estão. Tá? Que só vai fortalecer, só vai ajudar. E daqui a pouco eu volto a falar mais sobre a nossa braçávula tuberculata. Ok? Um abraço, até já! Um abraço, até já!